Comecei na minha casa e depois só vi abrir este atelier e estou aqui há três anos. A minha especialidade neste atelier são bolachas artesanais, mas sempre fiz bolos com a minha mãe desde os oito anos e ela era então boleira lá de casa e eu vinha da escola e ajudava. Eu tenho um livro que tem 50 anos, com receitas da minha mãe, passadas à mão por ela, outras em papelinhos que eu quase que já nem consigo ler e tinha bolo de Santiago, fora de dantes. Os casamentos eram tudo caseiro e nós fazíamos desde o bolo de noiva até os bolos pequenitos, as tortas e onde ia o bolo de Santiago, ou cortado aos pecadinhos, ou inteiro para pôr na mesa dos convidados, não é? Presume-se que o bolo tenha uma origem na Galiza de Espanha. Começámos a pôr a espada de Santiago ao cinto da terra e então quando ela fazia, eu fazia o desenho, recortava, ponha acima do bolo com um bocadinho de açúcar em pó e ficava o desenho da espada no bolo. Neste momento as coisas modificaram-se, graças a Deus, apareceu a pasta americana e eu agora ponho a espada feita em pasta para além de durar mais, porque o bolo é úmido e aquele açúcar e a derretendo fica em relevo e fica mais bonito. É uma dedicação total. Portanto, eu acho que toda a gente no que faz devia pôr muito amor e cair, e muita dedicação. Eu ponho. Gosto muito. Gosto de... com o vinho do Porto. Gosto muito vinho do Porto. Gosto muito vinho do Porto. Gosto muito vinho do Porto.